Você sabe a diferença entre as fraldas de pano para bebê? Aparentemente existem quatro tipos de fraldas de pano. O pano de boca, que é uma fralda menorzinha ideal para limpar babinha, gofo, é algo mais prático que você vai usar o tempo inteiro, toda hora. A fralda de ombro que serve para a proteção do bebê, contra a roupa da mamãe, a roupa de outras pessoas, o contato direto com outras pessoas, e também na hora das mamadas e colocar ali por cima do peito para cobrir. A fralda de passeio, que é uma fralda igual a de ombro, só que um pouco maior, que pode ser usada para cobrir o bebê, para proteger também nos passeios externos do vento, do sol, e até mesmo para forrar o carrinho, o ninho, os lugares que você deseja colocar o bebê. O quarto tipo de fralda de pano é o famoso coelho. Gente, eu acho esse nome tão estranho, mas enfim, é uma peça multiuso que pode ser usada para forrar as superfícies. Serve também para cobrir o bebê. Ela é uma fralda de pano mais grosso e um lado dela tem que ser flanelado, bem macio. E nisso existem vários tipos de coelho, coelho pequeno, coelho grande, coelho simples e bordado. Existe também a fralda ou coelho com capuz, que pode ser um tecido de fralda ou de coelho, que é ideal para dar banho no bebê ou para enxugar o bebê. E para finalizar, temos a manta, que pode ser de crochê, de microfibra, que é ideal que seja uma peça macia e confortável e também vai ser multiuso. E quanto maior for o tamanho dela, mais tempo seu bebê vai usar. Serve para várias funções, forrar, cobrir. Me conta aqui se você conhece mais algum tipo de fralda de pano e se essas informações foram importantes para você. Eu sou mãe de primeira viagem, mas eu ando tentando fazer bem meu dever de casa.